Olá, tudo bem? Se você está procurando uma renda passiva em piloto automático, ou seja, uma renda que todos os meses vai te gerar lucro sem você precisar fazer nada, a não ser configurar os nossos robôs na sua conta, esse vídeo é para você. A gente desenvolveu esse software, que é um conjunto de quatro robôs, desde o mais conservador até o mais agressivo, para pessoas que querem ter no seu computador ou na sua VPS o nosso robô negociando para ela, sendo que todo o lucro vai ficar para ela diferente do copy trade, onde ela tem que dividir. Tem muitas pessoas que perguntaram para mim, você não tem nada que poderia disponibilizar para a gente deixar na nossa conta, que a gente quer deixar no copy, mas também quer ter uma renda fora parte. Então eu vou mostrar para vocês aqui, esse é o nosso robô, que ele tem o nome de Forex Win, desde conservador até o mais agressivo. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui primeiro os números, de que rendeu mês após mês. Lembrando que tudo que você está vendo aqui está mediante a 10 mil, porém você pode começar com 100 dólares, está legal? 100 dólares você pode começar a fazer o projeto aqui, ele vai funcionar perfeitamente aí na sua conta. Então vamos lá, então aqui a gente já tem o nosso robô ultra, esse robô ultra é o mais agressivo de todos, é para aquelas pessoas que, poxa, eu vou deixar um capital mínimo, que é onde se der problema eu não vou me preocupar, e ela coloca o dinheiro lá e deixa esse negócio render para ela, está legal? Então vocês podem ver que todos os meses aqui veio fechando positivo. Por que fechou positivo? Porque hoje alguns robôs nossos, eles ficavam rodando mês após mês, sem ter aquele gerenciamento de meta diária. Hoje a gente colocou meta diária nos nossos robôs, e colocamos também nesses robôs metas de horário para operar. Então ficou muito mais fácil da gente finalizar os meses positivos, entendeu? Pode ser que aconteça de um mês para o outro a gente fechar com negociações em aberto, sim, mas aqui a gente está aqui, todos os lucros lucrando, teve lucro, entendeu? Mesmo que a operação não encerrou uma operação ou outra, mas essas aqui são lucros de operações encerradas, está vendo? Ó, 1.600, 1.800 dólares, 1.500 dólares, 1.700 dólares, tudo isso mediante uma conta de 10 mil que você pode rodar com 100, com 200, com 300 dólares aí, entendeu? Fica o seu, da maneira que você quiser, entendeu? Você pode negociar até com menos capital, tá bom? Então esse é o nosso robô Ultra, ele teve um lucro de 834 mil dólares, né? Batemos quase um milhão aí, acho que mais uns dois anos a gente consegue bater um milhão nele, tá bom? Ele teve lucros aqui mês após mês, vocês podem ver que fechou todos os meses positivos. Ele tem uma média de retorno anual de 638%, né? Claro que é tudo isso dividido, tá pessoal? Porque às vezes, nos primeiros anos, como ele vai fazendo juros sobre juros, ele vai finalizar com lucro menor. Então ele pega tudo e divide pela quantidade de ano. Eu não sou muito a favor de olhar isso daqui, né? É melhor você olhar o resultado real aqui mesmo, aqui, está vendo? Ó, então isso aqui que é o resultado real dele mês após mês, tá? Ele teve em média por mês de 5 mil dólares, de lucro, tá bom? Só que igual eu falei, é tudo dividido pela quantidade de meses, né? É melhor a gente olhar o resultado dele real aqui, 834 mil dólares, tá bom? Esse robô é essa curva de capital aqui, pessoal, tá vendo? Vocês vão ver que ele vai fazendo juros sobre juros. Se você não tiver pressa desse dinheiro e deixar lá aplicando mês após mês, tentar sacar só o teu investimento, assim que ele bateu o valor do investimento, é a melhor coisa que você vai fazer. Eu mesmo tenho bastante robôs nesse sentido, onde eu procuro ter uma aposentadoria, né? Porque, na verdade, em vez de eu sacar mês após mês, eu vou colocando dinheiro, né? Porque ele vai fazendo juros sobre juros em 5 anos. Isso aqui é muito bacana, tá legal? Então, a gente teve um pior cenário, que esse é o robô ultra, ele teve um pior cenário de 55%. Esse foi o nosso pior cenário, mas lembrando, ele é o ultra. O ultra, muitas pessoas deixam negociar, por exemplo, 2, 3 meses para acumular um capital maior, e depois já muda para um conservador ou até mesmo para um agressivo, né? O ultra é mais ainda do que o agressivo, tá? Então, 834 foi o lucro, um fator de recuperação de 6,84. É bom, isso é muito bom. E o fator de lucro de 1,95 também é muito bom. Acima de 1, já é legal isso daqui, tá bom? Agora, a gente vai para o nosso robô agressivo. O agressivo, ele teve um drawdown de 36%, né? Um fator de recuperação de 6,30, ele faturou 181 mil dólares. Olha a diferença, né? Do ultra para o agressivo. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês agora o agressivo. Como que ele foi, ó? Moderado, agressivo, pronto. Olha a diferença de resultado, né? Então, aqui, 181 mil dólares para 800 mil dólares. O mesmo robô. O que muda é o juros sobre juros que a gente tem no código, que ele puxa mais as operações. Ele opera com mais contrato. Mas também é a mesma coisa, todos os meses aí lucrando, tudo certinho, entendeu? Ó, mês após mês, tudo lucrando. Se você quiser saber mesmo a fundo, só dá um pause no vídeo aí, você vai ver certinho, né? Então, ele teve 181 mil dólares de lucro. A performance dele é assertividade de 72%. É uma assertividade muito boa, né? A curva de capital dele é muito boa também. É uma curva bem acentuada. Se a gente marcar um estacionamento aqui, ó, em período de estagnação, apenas 28 dias, em 13 anos, a gente passou sem negociar. Olha isso. É muito pouco, né? Em 13 anos de negociação, apenas 28 dias, a gente teve esse resultado de não ter negociação. Então, isso é muito bom também. E outra, esse também é um robô que ele faz, ele bate a meta dele e para de operar, tá bom? Ele faz grid, tá bom? Todos os nossos robôs fazem grid. Se você já tem essa pergunta, já vou resolver ela, né? Ele faz o grid, só que ele não é um grid para alavancar a sua conta, tá bom? Ele é um grid bem conservadorzinho ali, tá legal? Vamos lá agora, vamos para o nosso robô moderado. O moderado, a gente vê aqui, ó, ele já teve 111 mil. Não muda muito do agressivo, né? Mas a gente teve um outro resultado com ele. E ele, ó, tá vendo? O período de estagnação foi aqui. Então, agora eu falo para todo mundo que quer ter robô. Qual que eu posso ter? Pode ter os quatro, né? Você pode ter os quatro robôs configurados na tua conta, operando, porque não muda de um para o outro. O que muda é apenas uma configuraçãozinha que eu mando para você rodar, né? Então, você pode ter acesso aos quatro robôs. É pelo mesmo valor, tá bom? Não muda os valores. É o mesmo. Você vai ter acesso aos quatro robôs. O interessante é ter quatro contas diferentes. Então, você pode ter quatro contas ali no teu nome. A conta tem que ser pela Roboforex, entendeu? Tem que ser pelo nosso link, porque a gente está fazendo já um valor melhor, entendeu? E como a gente tem a parceria nas indicações, eu tenho alguns benefícios, tá bom? Já vou ser bem sincero. Você não precisa engambelar, não sei o que. Não, nada. Eu estou sendo bem sincero, bem reto e direto. Eu desenvolvi o software. Estou fazendo um preço bem melhor do que eu cobro das pessoas, geralmente, que montam portfólio para o investidor. E você pode ter o computador, o robô rodando na sua máquina. Meus robôs estão rodando aqui agora. Se você olhar aqui, está vendo? Estou ganhando 170 aqui. Já ganhei 950. E aqui foi um trade que eu fiz manual, que eu já estava posicionado já. Ganhei 7 mil hoje. 7.750. Esse é o resultado do dia, né? Isso é reais, não é dólar, não. Então, isso aqui é o meu robôzinho. Está rodando, está vendo? Já ganhando 200 e pouco. A operação daqui a pouco já protege ela no zero a zero. Então, isso aqui é muito legal. Todos os dias a gente tem configurações ali rodando para nós, rentabilizando. Então, todo dia, todo dia, você vai ter um trade aí sendo executado na sua conta, né? Só que quanto você mais investe, você mais ganha, tá ok? Então, agora a gente vai para o nosso perfil mais o conservador, né? O conservador é para aquelas pessoas que querem deixar o robô rodando, sem ficar muito preocupado com nada, enfim. Deixar ali, deixar lá, deixa lá, entendeu? Olha aí, ele fez 21.099, né? O pior cenário dele, ele é bem curtinho, está vendo? O pior cenário dele aqui, está vendo? 2.000 com a conta de 10.000. Isso seria, no caso, foi 10% de drawdown só. E ele rendeu 21.099, ele tem 9.75, que é um fator de lucro de 1.73, sendo todos os meses ele fechando positivo também. Então, é mais um motivo de você deixar um negócio rendendo para você. E detalhe, se você vai aportando capital todos os meses, isso aqui é maravilhoso. Realmente, isso aqui muda a vida de muita gente. As pessoas ficam investindo em ações. Não, não é errado. Mas se você tem um projeto onde você tem isso daqui, mais as suas ações, melhor, ah, eu gosto de fundo de investimento. Isso aqui, você pegar o lucro dele e colocar em fundos de investimento, você está girando o seu dinheiro, entendeu? E se você está girando o seu dinheiro, você está o quê? Diversificando. E esse é o segredo do maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett. Ele fala sobre você diversificar os seus investimentos. Tá legal? Então, esse projeto aqui é um projeto para aquelas pessoas que querem ter um robozinho, rodando na conta dela, não sabe operar, não entende nada. O legal é você entender para você só habilitar e desabilitar. E isso eu te ensino. Eu deixo totalmente instalado para você, 100% instaladinho, configurado. Você tem direito a quatro configurações, ou seja, quatro robôs diferentes. Desde o mais conservador até o mais agressivo que eu mostrei aqui para você, ok? Só que o único detalhe, você precisa ter uma VPS. Esse seria o teu único investimento. E detalhe, se você colocar nenhuma conta lá na RoboForex acima de 300 dólares, 300 dólares é o mínimo. Eles disponibilizam uma VPS muito boa, que inclusive eu uso, né? Vou até mostrar para você aqui, ó. Eu uso essas duas VPS aqui da RoboForex, essas duas outras minhas pessoais. Você tem direito a uma VPS onde você pode instalar todos os robôs. E se você rodar mais do que três lotes por mês, o que não é muito, você não paga nada. E se você rodar menos, você paga apenas 5 dólares. Então, os próprios robôs pagam essa VPS. Então, vale muito a pena também. Eu já recomendo isso aí para todos os meus clientes. 90% deles faz isso, entendeu? Dificilmente quem deixa um robô rodando no computador. Porque pode cair internet, alguma coisa do tipo. Lá não, na VPS ela nunca desliga e fica ligada o tempo todo. Você não precisa nem ter computador, na verdade. Porque se você tem alguém para instalar para você o robô, tudo certinho na tua conta, você vai fazer o quê? Você vai deixar esse negócio lá girando. Você pode acompanhar pelo celular suas operações. Então, é muito prático, realmente prático. E isso é só para as pessoas que desejam ter o robô nas suas contas. Eu te dou uma consultoria, eu explico como funciona você adicionar, remover. Eu explico, além de fazer para você, eu vou te explicar tudo. Realmente, eu quero que você ande com as suas próprias pernas. O único, porém, você precisa abrir as contas com o nosso link, porque eu vou ter uns benefícios. Eu já estou fazendo um valor melhor, entendeu? E aí eu tenho os benefícios da corretora para a minha conta, entendeu? Isso me ajuda muito. Então, é um ganha-ganha. Tudo bem que o robô não é de graça, né? Depois você me chama, eu converso com você, te explico os valores. Mas, para você ter uma noção, os últimos softwares que eu vendi, ficou 2.500 dólares. Então, você faz as contas, são quase 13 mil reais, 14 mil reais. Esse é um dos meus robôs, né? Tem gente que compra os dois e estão operando, estão operando com eles. Só que eu não exijo nada, ele coloca na corretora que ele quiser. Tá legal? Então, é isso aí, pessoal. Se você tem interesse em ter um robozinho negociando para você, estando ciente dos riscos, entendeu? O mínimo do investimento é 100 dólares? Até que não. Você pode rodar até com 50 dólares em cada conta. Só que isso aí, você precisa da VPS. A VPS é 300 dólares que você vai ter que ter na tua conta, entendeu? Para que você, todos os meses ali, tenha as operações girando para você. Mas aí eu te explico melhor. Pode entrar em contato comigo, eu te explico mais detalhes, né? Porque isso aqui, realmente, eu não fiz para ninguém ainda. Ninguém, ninguém, ninguém. Se você está vendo esse vídeo agora, você está sendo uma das primeiras pessoas, talvez eu possa aumentar o valor disso. Posso e vou. Conforme a demanda, eu vou aumentar, porque eu consigo atender todo mundo. Eu sei que vai ter suporte a isso. Eu vou te dar suporte, vou prestar suporte para você. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. De verdade. Essa é uma oportunidade muito boa para quem não tem por onde correr, entendeu? E quer ter um robozinho aí rodando para você, tá? Qualquer coisa, eu estou à disposição para falar com vocês. Falar comigo aqui na descrição do vídeo. Você vai conseguir o meu contato pessoal. E a gente vai trocar uma ideia bem certinho. Te explico valores, como funciona, tudo certinho. Tá bom? Um grande abraço. Assim, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.